Salve galera, eu sou o Théo e está começando mais um Joga X e hoje nós vamos trazer para vocês dicas no multiplayer de Gears of War 4. Nós fizemos várias pesquisas em sites internacionais e nacionais e compilamos dicas que vão realmente mudar o seu jeito de jogar e vão fazer você conseguir muito mais kills do que você está acostumado. Então se você anda morrendo muito, assista aí com a gente as dicas que nós preparamos para vocês. Bora lá então. Logo de cara, você deve aprender como usar suas armas iniciais. Sempre tenha consigo a Lancer, que é a metralhadora, a média instância e a Nash, que é a 12. Para você lutar com muita distância. Isso que eu acabei de fazer é uma recarga ativa. Ela dá mais dano para você nos seus próximos disparos. Acabei de fazer mais um e vou usar a Lancer aqui, a média distância. A Lancer, ela não é a arma que você vai fazer a maior parte dos kills. Ela é mais uma arma para você dar cobertura aos seus colegas e suprimir os adversários para que eles possam dar a volta e fazer o kill. Ela não é uma arma muito decisiva. Você vai fazer a maior parte delas, a maior parte dos seus danos, dos seus kills, com a Nash. A Nash é o coração de um tipo dele, cara. É o que você vai fazer todos os kills. Então, pesquisando na internet, vendo os vídeos dos gringos e tudo mais. O que eu achei de mais interessante são quatro técnicas. A primeira delas é o blind shot. Você vai dar um tiro, tá vendo como o tiro se espalha, se espalha. Tem uma mobilidade muito boa, você se movimenta e atira de qualquer jeito. Então, só que você perde nessa questão da mobilidade. Tem que estar em uma proximidade muito boa, tá vendo? É certeiro. O segundo, a segunda técnica que eu posso falar para vocês é o hard end. Essa é a mais para a distância, porque ela concentra o tiro. Aí, ó, tá vendo? Se eu fosse fazer uma comparação, aqui tá o blind shot. Tiro bem espalhado. Aqui tá o hard end, tá vendo? Tiro mais concentrado. Então, é essa a grande diferença que você vai ter. Se você atirar com hard end, você vai ter maior chance de acertar o adversário. O blind shot a uma longa distância, você vai ter menos chance. Agora, o hard end, você perde mobilidade e perde visão de jogo, tá vendo? Você fica travado aqui quase como se fosse a primeira pessoa e perde visão de jogo. Olha lá. Bom, agora que você já dominou o hard end e o blind shot, é interessante você aprender sobre o pop shot. O que seria o pop shot? Nada mais é do que a combinação dos dois. É um jeito de você não perder muita mobilidade e também não perder muita... É exatamente assim, você vai juntar o gatilho e o tiro. E vai continuar ganhando mobilidade, tá vendo? Você vai soltar e continuar. Acabei de errar aqui o carregador. Deixa eu me esconder aqui, que você tá atacado. O pop shot, ele é a mistura dos dois e te ajuda muito no combate. Por favor. Tá vendo? Bom, a quarta e última estratégia, não muito menos, não menos importante, talvez uma das melhores de todas, é o slide shot. O que seria o slide shot? Você vai entrar em cobertura, apertar pra frente, apertar o ar e atirar. Essa é uma técnica muito importante. Eu vejo que é muito usada. Ela é usada tanto pro contra-ataque, quanto pra você espreitar o inimigo. Vamos ver aqui. Tá vendo? Ela é fatal, cara. De novo, slide shot. Ela é muito boa. Você espreita o inimigo e pega ele. Claro, tem que tomar muito cuidado. Então, quando você vê locais assim, tente não passar reto o próximo. Sempre tente enxergar as quinas pra você se dar bem, porque essa técnica, ela é fatal. Uma das dicas é saber onde estão as armas especiais. Elas podem enreder muitos kills, mas só se você souber usá-las. Mas isso a gente vai falar lá na frente. Um jeito bem legal de você aprender a usar as armas. Mas o importante é você olhar o mapa do início do jogo, pra saber exatamente o local onde elas ficam. E também prestar atenção aonde está a concentração dos jogadores e os inimigos estão se concentrando. Cara, isso vai te ajudar muito. Como eu tinha comentado com vocês antes, um bom jeito de você conhecer todas as armas especiais é vindo aqui em organizar partida dentro do modo versus. Ir para os modos centrais. E selecionar aqui a corrida amamentista. Bom, como eu falei pra vocês, essa aqui é a corrida amamentista. Já dá pra ver que eu já tô com uma arma especial. E aqui, ó, tem três caveirinhas que acabaram de ser completas. E a gente trocou de arma. Então a cada três caveirinhas, você troca de arma. Aqui, eu vou pegar isso. Deu tempo. Mas daqui duas mortes a gente deve trocar de arma de novo. E assim vai. Até que você troque por todas as armas e conquista a vitória. Então isso é muito bom pra você ir treinando. Conhecendo as armas especiais. E não só isso. Você vai conseguir testar qual arma é melhor pra enfrentar outra arma. Não desanimem, né? Não desanimem. Todas as técnicas que eu passamos aqui, levam um tempinho pra você dominar. Você tem que treinar um pouco e jogar bastante partida multibundo. Então, se você estiver morrendo muito, não desanima. Sempre vai ter uma outra oportunidade de você fazer dar certo. E com mais você jogar, mais você treinar, mais você vai conseguir se destacar nesse jogo. Depois de algumas partidas, o jogo vai te colocar junto com os jogadores que tem a mesma habilidade que você. Então, não se preocupe. Em algum momento você vai conseguir jogar de igual pra igual. A gente espera ter ajudado vocês. Se vocês já curtiram, deem um like, se inscrevam no nosso canal e ajudem a jogar ainda. Pra gente estar sempre fazendo vídeos novos. É isso aí. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus.